Forças Armadas Revolucionárias do Povo Fui no dia 3, sempre no fundo do Povo Sankar Quando saí do centro do Povo Sankar, foi o meu Depois da minha colocação, foi aí o tempo de sempre O chefe de estar no Rio de Janeiro, que estão visitando o estado do Rio E a Força de Defesa de Estado que faz um ganho ter no Rio E também fizemos buá-lo na Brigada de Caidade, na Cidade do Moura do Exército E agora da Cidade do Moura da Embraída da Armada Está mal�quado E depois dá uma bezagada de videogame, das dificuldades Obrigado. 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 comandante de zona, chefe de zona, comandante de zona, também não conseguiu levantamento, ser comandante de batalhão, como não poder ultrapassar essa situação. Mas como na palestra, e tanto no Ministério do Estado Regional das Forças Armadas, e suma no Ministério do Interior, esse é um problema geral. E não as Forças Armadas não têm nada que faz sido nas casernas desde que tu vai dizer, nada que faz sido. Então, se você tiver um centro de instrução e centro de formação, ele acuma o nosso de facto, que é convicível nesse trecho. Nós temos mais interesse do comandante supremo criar condições da parte do PANOP, para dinamizar ou tomar participação sobre todas as Forças Armadas, na missão de manutenção de paz e nações indígenas, estará criada alguma condição nesse sentido. Sim, estará facível. E se eu estar em maior general estão a trabalhar nisso. Eu penso como que tem países que estão ajudando, e tradicionalmente Portugal é o primeiro lugar, e França também. E França ajudando que uma manutenção de paz, sobretudo na Rwanda, em outro país, e que elas tudo estão a arribar. Estão a arribar depois que não conseguem, não fazem o passo, não vai para a estabilidade. não vai para a estabilidade. e Portugal não pensa como chefe de Estado maior general de Portugal, e não vai para o país que mais visita. E não toma aquela comuta grave. Ele ainda vai vir mais brevemente. Esse português esteja disponível para mandar, não tem instrutores. e Francisco também igual. Tanto não pensa como... O senhor não está falando de isso. O senhor não está falando de isso. falando de isso. Falou. Sim. O senhor presidente, sobre isso, sobre isso, sobre isso. O senhor de manutenção de paz, o apoio de Portugal é sempre iniquívoco. É um parceiro tradicional na área de defesa e segurança. E a França também. Nós não podemos esquecer que a França ajudou bastante, informar a política de gente que foi para a Rwanda, Liberia. E Portugal sempre está em primeiro lugar com o nosso parceiro tradicional. Isso não é equipe de vida. Senhor presidente, há dias o líder da Frente Patriótica de Salvação Nacional. Não, que ela está na própria Portugal. Essa é a empresa nacional. Não respondeu naquele lugar. Sim. Senhor presidente, na manutenção de ocasiões, com o chefe de Estado maior, vou na pediçante militar para afastar de assuntos políticos. Aos, vou ser nosso portador de mensagens junto de português. e vou sentir uma mensagem que a gente ganha. Não, não, é civil. Para o comandante supremo que está bem tudo de acordo. Também na palácia de atividade política. Mas enquanto o comandante supremo tem o dever e a obrigação de ir ao corte e dar orientação direta. Esse que a gente está a compreender como é papel, sobretudo no nosso sistema. o chefe de Estado maior está a falar sempre com o comandante e vertical. Mas, infelizmente, os políticos, o comandante outros políticos que até se vi, é que até ninguém que aqui não são de consenso de defesa nacional. Uma palavra. O que é que eu não falava? Há dias líder de frente patriótica de salvação nacional que estudam e desafio a chefe de Estado maior para ir mostrar documentos que está a comprovar com o presidente em general e ministro de interior também e em general. Mas, eu não penso como é. A voz própria boa ouve como o Baciru já falei que você é vindo da América Latina. Vindo da América Latina. Então, com tudo o respeito, eu estou preocupado tendo esse aspecto físico próprio como que vim, mas se viu eu tenho a papel e só depois eu tenho um teste antidopagem que eu não posso responder para você. Porque se não alguém que fala ele passa no instituto de defesa, ministro de defesa, eu tenho a noção como é. Que lê a competência de chef de Estado e general? Ou eu me sei não sou de uma mulher. Que lê a competência de mim? A minha que pode dar a general aqui que eu me sei. A minha que é ministro de interior tenente general. Portanto, ele é prorrogativo exclusivo do chefe de Estado. e questionar também o patente general. que lê a competência que eu não falo. Se a mim da outra, 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 se a mim da outra. Portanto, e assim? O que é o que eu tava a fazer? Porque eu enquanto comandante supremo, a minha que dá sangue. Mas ele lamentava. Eu não pensava como é bom fazer um teste antidopagem. Ele é fundamental para ele. Porque senão é pena para não ter nível de políticos assim. Um alguém que vai ser o candidato que vai ser como presidente da república e comandante e comandante supremo. Para quem não me abriu? Decreto que é o decreto que tá pulando. Hein? Jorilista. Quem é que não é chefe de Estado? E presidente da república. Quem é que é que é chefe de Estado? E presidente da república. Então, eu não posso pretender ser o chefe de Estado. Eu não posso ter noções básicas. E se eu como presidente da república. A mim eu posso tomar uma voz. Eu posso vir assim. Para bom, a partir da voz minha confiança política nela que está é que não posso afetar o maior general. Que lei puder se que possam conferir a mim. Mas é pena eu não politico mas é bom para fazer testes antidopagem. Então, a gente podia entrar na dopa e tirar e fazer o papel. E lamentável que a voz própria vai apontar. Então, a gente se pode tomar boca por de punta. se o júnior, Se você tem algum mensagem clássica estranha? ele se bu como é a nossa outra funciona de forma verticala. tem um chefe comandante supremo e tariga. Agora, como eu falei nes, o que passa 1 de fevereiro fica espera como temos tentação de fazer alguém para entrar naquilo. Então, nós temos um viagem. Não estamos atentos. Como políticos que estão na urna, nós estamos conquistados. Poder. Nós desejamos também continuação de bom ano para tudo melhor de vós. Portanto, pensar para se compreender como tem conselho de chefes de Estado maior e está presidido para chef de arma original. Depois, está subindo e vem para conselho de defesa e está presidido para ministro de defesa e está subindo para conselho de defesa nacional e está presidido para comandante supremo. Também é um órgão que não seja oblíquo. Assim está sendo que decidido na feta ou na sede. Isso. Tanto. É isso que pode funcionar. Agora, ele dizia se tu viaja porque viaja é se tu também. Ele dizia se tu viaja. Ele está feita. Assim que está funcionando. Olha, é que está chef de armar que está decidido. Olha, está decidido. Obrigada. Obrigada. e aí o 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 Obrigado.